Depois de muito tempo, eu vou ter, eu vou destruir tudo. Vamos para mais uma batalha. Vamos lá. 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 Se eu dei só eu aqui na partida, cara Tô vendo nenhuma Nenhum amigo aqui Não sei, se isso é só eu Então a gente contrata o mundo Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Não Se matou Se matou ele Ele morreu para outro Cadê os inimigos? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê? Cadê a galera? Ok, vai pra outra partida Essa partida aqui eu achei muito vazia E esquisita Vamos pra outra partida Bora pra essa daqui Não vai pra essa daqui, vira de formiga Vamos ver como é que é Vamos destruir todo mundo O que aparelho tá começando já A gente tá perdendo A gente vai virar esse jogo Vai pro outro cara lá de novo Caralho, tamo aí Correndo, só na sniper Tem outro aí Caraca, tirando o seio todinho Olha onde nós estamos Vou ficar aqui em cima, mano Tá bem em cima da gente E aí E aí E aí E aí Tem que pegar aqui, né? Isso, né? Caraca, é muito caro aqui. Não deu, não deu. Boa, né? Boa. 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 Eita, mano. Pegado de lado. Ok, perdemos. Pô, eu que matei mais, né? Eu matei nove. Ninguém matou, ninguém ajudou aqui pra matar. Vamos mais uma, vamos mais uma. A partida tá muito importante. Vamos mais uma. Agora a gente vai pro ônibus agora. Última batalha, galera. A gente tá batendo muito. Ai, que batalha épica. Nós estamos perdendo de novo. Vai virar o jogo, galera. Eita, mano. Pegado por trás. O cara que tá batendo muito lindo. Eu não sei porque ele tá, mas ele tá com um negócio que tá batendo muito lindo aqui, ó. Vou pegar por trás. Eu não sei porque ele tá com um negócio que tá batendo muito lindo. Esse patinho aqui nem deu pra durar, mas... É, deu nem pra durar. Agora a gente vai de novo. A gente já tava acabando, já. E aí, olha lá. Olha lá, isso ali. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Esse cara aqui de novo. O Wade sai matando todo mundo. Foi o outro que me matou, mas aquele cara sai matando todo mundo. Pronto, agora os inimigos estão começando a dominar o jogo. Matei. Eita, mano, não vi. Tomei lagu na hora. Deu um lagzinho. Ah, vou usar esse daqui agora. Olha, onde eu estou? Ele está lá em cima. Aqui, eu peguei um cara por trás. Caraca, mano. Para, está lagando. Jogo de lag aqui. Onde eu? Acho que ele deve estar por aqui Cadê o maluco? A gente sabe por que Peguei, peguei, acertei o cara Acertei a bomba Caraca É galera, então isso aí foi a partida Então é isso aí galera, valeu Galera e fui